Olá galera, tudo bem? Estou aqui em nome da banda para fazer o agradecimento e alguns esclarecimentos sobre o nosso projeto no Catarse. Primeiro agradecimento, obrigado a você que está participando conosco, que já fez a tua participação, a tua adesão ao projeto e vai ter o teu nome na história junto com a gente no documentário 30 Anos. Essa ideia surgiu em 2017 e nós iniciamos o trabalho e a gente vem trabalhando nele no ano passado e no início desse ano. Vamos agora enfrentar a parte final da edição do filme, algumas locações ainda que já estão acontecendo e você que participa com a gente está contribuindo para que isso aconteça. Muito obrigado, valeu demais. Nós temos ainda pouco mais de um mês com o projeto no ar e dá tempo de você poder participar conosco. E no final do ano, em dezembro, nós vamos lançar esse documentário, deve ser um longa-metragem, pela quantidade de material que a gente já tem e vai ser aí para toda a galera que curte e gosta da banda, muito da nossa história e do que Deus fez através dela em nós e em muita gente que acabou conhecendo a banda nessa trajetória. Então, muito obrigado para você. A segunda coisa é um esclarecimento para muita gente que ainda não entrou ou até para você que já participa do projeto. Nós temos três recompensas. Como funciona um projeto no Catarse? Você faz a adesão e faz a sua contribuição. Ela não é uma doação, você não doa de graça, você ganha alguns prêmios. Tem gente no Catarse que faz gibi. Ele faz um projeto para poder lançar o seu gibi e você contribui no projeto e ganha o gibi. Teve gente que já fez CD através do Catarse. Pessoas contribuem com o projeto e depois ganham o CD. Com curta-metragem ou longa-metragem também tem vários projetos no Catarse. E nós também colocamos o nosso ali. Portanto, as pessoas que participarem do projeto não estão fazendo uma doação. Elas vão ganhar três recompensas. A primeira é que vão ganhar o filme. Ele não será um DVD, não terá uma mídia física. A mídia física está cada vez mais desaparecendo, né? Mas você vai ter um link e vai ter acesso ao filme digital, é óbvio. Aliás, em primeira mão, antes de todo mundo. E vai ter o filme. Isso é muito legal. A segunda coisa é que o seu nome vai figurar nos créditos. Quando eu passo os nomes ali, vai estar lá o seu nome. O nome de todas as pessoas que participaram. Vai estar lá o produtor, os câmeras, maquiador, iluminador, roteiro, edição, coloração, essas coisas todas de filme. E a galera que contribuiu no projeto do Catarse, vai estar lá também o seu nome em ordem alfabética. Você vai se encontrar ali. Vai ser muito legal. E a terceira recompensa é que nós vamos fazer, no dia 3 de maio, um evento fechado. Esse é um show só para as pessoas que participaram do Catarse. Esse show vai acontecer na Rua da Independência, 850, no Auditório da Casa da Rocha. E vai começar às 8 horas da noite. Fica no Cambuci, região próxima ao centro da cidade de São Paulo. Mas muitas pessoas estão preocupadas com o show. Como é que vai ser o show? E eu quero deixar um esclarecimento aqui. O projeto no Catarse não é o projeto de um show. E muita gente está desesperada porque eu quero saber como é que eu participo do show. Relaxa. Vai ter show o ano todo. Aliás, já passamos por Curitiba. Temos convites para outras cidades. Devemos fazer outros shows em São Paulo. E esse show de 30 anos a gente vai fazer várias vezes. Você vai ter outras oportunidades de ver. Não se preocupe em participar do Catarse por causa do show. Ah, eu estou fora de São Paulo. Eu não vou poder participar do show. O Catarse não é um projeto para um show. Ele é um projeto para um filme. O show é uma recompensa. É um evento fechado. Onde a gente vai tocar músicas do repertório desses 30 anos. Mas a gente vai bater papo, tirar fotografia, conhecer as pessoas. Agradecer a você que fez parte do projeto. Isso vai ser sensacional. Então, vai ser um tete-a-tete, assim, muito mais próximo com a galera. Mais intimista. Fechado só para essa galera do Catarse. Não tem como você comprar ingresso porque não é um show bilhetado. O objetivo não é fazermos um show. É fazermos mesmo um filme. O show é um encontro de agradecimento fechado com essa galera. Bom, se você está longe de São Paulo e não pode participar do show, vai ter outros shows ao longo do ano. É um ano de comemoração. Quem sabe você consegue participar de um outro. Mas se ainda assim você quiser contribuir e ter o seu nome no filme e ganhar o filme do documentário do resgate, você pode participar. Então, você que já faz parte do Catarse, no dia 3 de maio, na Casa da Rocha, aqui em São Paulo, Rua da Independência, 850, às 8 horas da noite, nós vamos ter o nosso encontro com toda a galera que participou do projeto. E você que está longe de São Paulo, é uma data ruim, relaxa. E vai ter resgate 30 anos em várias capitais. Quem sabe você convide e a gente vai estar na sua cidade. E até mesmo aqui em São Paulo, quem sabe a gente faz outro evento e você não possa participar também com a gente. Mas muito obrigado a você que participa do projeto do Catarse. Estamos empenhados aí no nosso documentário e em dezembro você vai conhecê-lo. Valeu demais, galera. Fique com Deus e até lá. Fique com Deus e até lá.